Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Douradina, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cláudio Pradela, ele é presidente do Sindicato Rural de Douradina, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, seu Cláudio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oi, o prazer é meu poder conversar com vocês aí. Seu Cláudio, conta pra gente como é que estão andando os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho até o momento por aí. Olha, aqui em Douradina, no município de Douradina, está praticamente acabada a colheita, né? Está a colheita com bastante perca esse ano, não foi boa safra por motivo de problema no milho e cortado de figarinha. Estou estragando muitas lavouras de milho. O município de Douradina tem uma quebra mais ou menos de 50% nas lavouras de milho, né? E a região da Grande Dourada, por aqui também, todo mundo está atacada, né? Umas mais, outras menos, mas o prejuízo do milho aqui é bastante grande. E a colheita nossa, Douradina, está nos 95% colhida, já tem só uns restinhos pra colheita. Com mais, está tudo bem. E aí, seu Cláudio, com esse patamar de perdas, como é que estão essas produtividades? Estão em quantas sacas, mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Olha, as lavouras mais boas que tem aqui, chegou a dar 100 sacos por hectare, né? Algum até passou um pouco. Mas a grande média de colheita aqui na região de Douradina foi de 50 sacos por hectare, né? Por motivo dessa perca. A lavoura vinha muito bem, tudo bem plantada, bem controlada. E no final, deu o problema do milho cair. Tem lavoura de milho que caiu inteirinha, as máquinas conseguiam juntar do chão o milho caído, né? Então, esse foi o grande problema. Outro problema grave, porque esse milho caiu caído, foi juntado com muita umidade, aí os armazéns não estão dando conta de secar esses milhos, porque tudo vem com muita umidade, aí o secador demora muito a secar e está dando filhos enormes pra descarregar, está dando trabalho lá. Então, por isso que atrasou um pouquinho a colheita, ainda por causa de descarregar nos armazéns, né? E Cláudio, diante até desse cenário, como é que estão as oportunidades pra negociação? Os preços estão respondendo a essas perdas? O produtor consegue vender esse milho restante? Como é que estão essas negociações, essa comercialização? É um pouco lamentável, porque com tudo que tem, só fala em super safra, né? E o preço do milho não melhorou quase nessa safra. Está praticamente o preço do ano passado, né? As negociações estão paradas ainda, o pessoal está aguardando o preço, né? Então, quer dizer, se for computada a perca, eu acho que o milho devia aumentar de preço. A gente espera isso aí, por enquanto não está se vendendo o milho não, estamos esperando, né? E aí, Cláudio, olhando pra frente, como é que estão as preparações pra próxima safra de soja? Recebimento de insumos, preparação de solo, como é que estão essas atividades por aí? É, aqui está tudo normal, né? Já estão preparando pra plantar soja, né? Já tem lavoura começando a ser dessecada já pro plantio de soja. Acredito que em setembro, agora já começa o plantio de soja, né? Está tudo animado, o plantio de soja aqui vai ser normal, talvez até um pouco mais que outros anos, né? Tudo muito bem feito, o pessoal vai caprichar bem com a planta, porque a expectativa está no soja. Agora, já que o milho frustrou de novo esse ano, é duas safras de milho frustrada pra nós aqui, a safrinha, né? Então agora temos que recuperar na soja, né? E aí, Cláudio, olhando pro mercado da soja agora, como é que estão essas vendas antecipadas? O produtor consegue já travar alguma coisa nessa negociação? Eu acho que não, ainda porque a soja está muito parada também de preço. Também não evolui o preço, né? Está praticamente o preço do ano passado, não vai pra frente, está parada. Eu acho que, por enquanto, é pouca negociação ainda, né? Então, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, né? Porque, claro, a grande alta dos insumos, o acessório teria que subir mais de preço, né? Pra poder compensar mais, né? Mas vamos aguardar. Por enquanto, não se está vendendo ainda, não. Seu Cláudio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem no final pra quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, está tudo bem, graças a Deus. Vamos tentar levar pra frente de novo, vamos trabalhar, estamos lutando. Vamos torcer pra uma eleição boa agora, vamos todo mundo colaborar pra nós ter um presidente que troque o nosso Brasil pra frente, porque o agronegócio depende muito dos nossos comandantes. Então, vamos torcer por isso, pra que seja tudo certo, que dê uma eleição muito tranquila agora pra nós. E um grande abraço a todos os produtores do nosso Brasil, tá bom? Seu Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite pro senhor voltar mais vezes, pra gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Um abraço e até a próxima. Tá bom, obrigado. Eu faço questão de dar a informação pra vocês, tá bom? Tchau. Esse, o Cláudio Pradella, ele que é presidente do Sindicato Rural de Douradina, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente pra mostrar como é que foram os trabalhos de colheita da segunda safra de milho, colheita que está praticamente encerrada lá no município. Resta apenas 5% das áreas pra serem colhidas, e aí perdas bastante grandes na produtividade, na casa dos 50% de perdas, o seu Cláudio destacando aqui pra gente, as melhores lavouras, conseguiram até chegar a 100 sacas por hectare, mas a média do município vai sendo fechada em 50 sacas por hectare, em função do severo ataque de cigarrinhas. Lavouras tombadas, algumas lavouras tombadas até em sua totalidade, problemas com doenças, isso retirando a produtividade das lavouras que vinham se desenvolvendo bem lá na região, tinha uma expectativa positiva pra esse ano, mas esse ataque de cigarrinhas prejudicou bastante a produção do milho segunda safra lá na região de Douradina, no Mato Grosso do Sul. O seu Cláudio também destacando o mercado travado nesse momento, os preços ainda não responderam a essas perdas, então o produtor vai segurando aqueles volumes que conseguiu serem colhidos, vai segurando essas vendas nesse momento, também segurando as vendas futuras da soja, pensando na próxima safra, estão negociações bastante travadas nesse momento lá em Douradina, e aí o produtor já iniciando as suas atividades, pensando na próxima safra de soja 22-23, lavouras sendo dessecadas, deixando tudo preparado pra iniciar o plantio já no mês de setembro, a expectativa é alta, a esperança de uma boa safra de soja tá bastante alta lá na região, justamente em função dessas perdas do milho, já é a segunda, segunda safra de milho frustrada lá na região, então a importância de uma boa safra de soja cresce por lá, a expectativa é positiva, claro que a gente vai seguir acompanhando todo o desenvolvimento desses trabalhos, das sequências das atividades lá em Douradina, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, assista os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, também mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Clique também no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos,